Rapaziada, mais um vídeo aqui do FIFA Copa do Mundo, né, do modo Copa do Mundo 23. Primeiramente, queria agradecer a EA, porque ela me trouxe até Londres pra gravar o conteúdo de primeira mão pra vocês. E tudo isso aconteceu porque eu faço parte aí da rede de criadores deles. E também por causa de vocês, né, gente? Vocês sempre aqui dando aquele like, aquela força, faz tudo isso acontecer. Então, mano, se liga. Deixa eu mostrar uma parada pra vocês que eu sei que muita gente vai pirar. Essa é a seleção brasileira que tá do Brasil, no modo Copa do Mundo, com vários jogadores. A EA botou vários jogadores. E olha que interessante. Rapaziada, Gabigol está aqui. O overall 79 com a sua fotinha. Não só ele. Everton Ribeiro. Temos também o Pedro. Everton do Palmeiras e o Santos do Flamengo. E também temos Cebolinha e Edenilson. Eu pensei aqui comigo, por que não jogar aqui uma partida com a seleção brasileira com o máximo possível de jogadores que atuam no Brasileirão no time titular? Então a gente vai fazer isso agora. Então assim, ó. O que eu vou fazer? Everton Ribeiro vai ser titular, mas vai jogar no meio canto. Depois eu vou mexer aqui. Relaxa. Deixa eu botar aqui no lugar do Paquetá. Aí, o Gabigol vai jogar mais ou menos onde ele joga no Flamengo, né? Tudo bem que ele não joga na ponta a ponta. Ele se mexe pra caramba e tá jogando muita bola assim. O Pedro é o centroavante e no gol vamos de Everton do Palmeiras, porque merece também. E aí sai o Alisson. Quem mais que a gente tem aqui disponível, né? Antony Coutinho, Daniel Alves, Teles, Firmino, Paquetá, Rodrigo, Royal, Douglas, Felipe, Acursa, aqui tudo Europa, Europa, Lodi, Cebolinha. Cebolinha do Flamengo também. Olha a quantidade de jogador do Flamengo. A torcida do Flamengo vai pirar com isso aqui, maluco. Rapaz do céu, mano. E temos o Edenilson, cara. Esse Edenilson é o que eu tô pensando, mano? O do Internacional? Ou estou maluco? É, eu acho que é ele, né? Porque eu tô achando ele diferente na foto. Não, acho que não é ele, não, mano. Não é possível. Cara, acho que não é ele. Eu tô malucão. Mas vou botar ele titular também, que ele joga de volante, ó. Neio Campo Central. E temos o Santos. O Santos vai ser reserva do Everton, né? Não vai pro jogo. Mas calma lá. A gente não tem medo de mexer no time. Como é que eu vou deixar Everton Ribeiro no time sem o Neymar? Complicado, né? Complicado. Então eu pensei em fazer o seguinte, cara. Deixar o Neymar no banco. Infelizmente, cara. Não tem jeito. Porque nosso ataque ali tá formado bonitinho. Então o Neymar no banco. Aí temos o Richardson, Gabriel Jesus, Neymar, Fabinho, Guimarães. Militão vai ser titular também. Então essa é a seleção brasileira. Poderia ter o Rodinei, né? Pô, imagina o Rodinei aqui. É botar ele titular fácil. Deixa eu ver se tem algum maluco pra eu testar aqui diferente, mano. Acho que não, cara. Acho que a gente vai assim pro jogo. E vamos ver como é que vai sair Pedro Cebolinha, Everton Ribeiro, Gabigol, Edenilson e quem mais? E Everton, né? Olha, detalhe, né? O melhor deles é o Pedro com 80 de overall. Então assim, ele caprichou bastante com o Pedro. A fase dele é excelente. Ele merece, né, gente? Se o áudio não estiver bom é porque, mano, eu tô num galpão que tem, sério, criadores de conteúdo do mundo inteiro, tá? Gente, cara, dos Estados Unidos, gente da Europa, tem gente da Oceania, mano, tem gente tudo quanto é lado, tá? Então assim, o pessoal tá tudo gravando aqui e aí pode rolar um barulhão aqui. Enfim, talvez eu não esteja com um áudio tão limpo assim. Vou fazer o seguinte, já que a gente montou essa seleção brasileira, a gente vai entrar aqui no modo Copa do Mundo completo. Então notem, tem os grupos direitinho aí e vamos avançar. Claro, vamos escolher o Brasil, né? Tô maluco. Se vocês quiserem, eu posso gravar aí o modo Copa do Mundo completo, tentando o Exo. Comentem, eu fiz isso no Fã 2018 e vocês gostaram bastante. Se vocês querem agora o Fã 22, comentem também. Então vamos fazer a partida aqui, bora ver igualzinho o modo carreira, galera. Se liga, dá pra simular a partida, jogar os melhores momentos, controlar o time aqui, controlar o time aí por aqui e vamos testar essa seleção brasileira com mais guardeiras do brasileirão possível. A abertura da Copa do Brasil, hein? Jogo de estreia. Já vai entrando na vibe da Copa do Mundo, rapaziada. Tem alguém ali dando aquela geral no gramado antes da partida pra deixar impecável. E vamos ver agora como que tá Gabigol e Pedro, tá? Porque eu sei que muita gente tá com essa dúvida. Tipo, já é uma surpresa eles estarem aqui. Como é que tá a face deles? Porque a fotinho deles lá no menu pra mexer no time tá direitinho, né? Vamos ver a face deles já, já. Os jogadores estão entrando. Eu vou passar porque a gente já viu o outro vídeo e aqui não tem nada diferente, tá? Vamos lá, vamos fazer a bola rodar. Tá? Eu já vou mostrar pra vocês aqui a galera que joga no Brasileirão. Então, só pra vocês verem de longe. Olha o Gabigol. Lembra muito, rapaziada. Tá muito melhor que o FI 23 que nem tem o nome dele, né? Olha ele vindo aqui, ó. Lembra muito o Gabigol, tá? Deixa eu ver os outros. Calma. Bola lá. Aqui é o Cebolinha. Cebolinha não sei se tá com face também. Vou ver. Olha o Cebolinha driblando. Tocou errado, hein, Cebolinha. Aí você me quebra, hein, Cebolinha. Aí o Cebola me quebra, mano. Casemiro correndo. Deus na marcação. Nossa, que bomba foi essa. Olha o Gabigol, mano. Que da hora, velho. Olha o Pedro. O Pedro também tá parecido de longe, né? Vamos acabar com o mistério e vamos ver de perto. Já, já. Começando, então, com o Everton. Não é face escaneada. Mas tá legal, né? Eles deram uma caprichada, né? Mesmo não sendo face escaneada. O Danilo a gente já tá ligado. O Marquinhos também. Agora a gente vai pro... Casemiro já tá ligado. E o Danilo. O que vocês acharam? Comenta aí. Ó, todos eles estão caprichados, mano. Mesmo sendo editado pelo menu editado do jogo, tá ligado? Não é uma face escaneada. Eles deram uma caprichada assim, pô. Não tá aquele bagulho. Nossa, nada a ver. O cabelinho do Everton Ribeiro e a barbinha tá igual, velho. Aí a gente tem o Gabigol. Ó, o Gabigol. Aqui tá pegando muita sombra, né, mano? Mas, ó, o que vocês acharam? O cabelo tá igual, a barba tá igual. O Gabigol mais ou menos, né? De perto tá bem mais ou menos. Mas, assim, de longe, assim, de lado, lembra muito ele carregando a bola. E aí a gente tem o Pedro. Vamos ver o queixo do Pedro. Tá com o queixo pequeno. Mas, ó. Meteram o cabelo loirinho no Pedro. Deixa eu ver aqui. O Pedro tá com o corpo, tá com a sombra na cara. Vai, Pedro. Você ajeita aí, mano. Pra gente te ver. Aqui. Agora vai ficar melhor, eu acho. Aí, rapaziada. O que vocês acharam? Por ser aí uma parada do Memuí de Itália e não fascaneado. Geralmente, vem menos caprichado. Eu achei que eles levaram um pouco mais de capricho dessa vez. Temos o Cebolinha. Ó, Cebolinha aí. E agora já é outra seleção. Vamos ver se a gente consegue fazer um gol com o Pedro, o Gabigol, essa galera aí. E vamos ver como é que eles estão no jogo também, né? Imagina se fosse a seleção principal do Brasil. Ó o Pedro, ó. Pesadão. O Pedro é pesadão, a Bess. Já deu pra notar que o bicho é pesado, mano. Cuidado. Cuidado. Vou tomar Everton. É, o Brasil não tá conseguindo sair dessa marcação pesada deles. Tá complicado. Tá bem complicado. Boa. Cebolinha, vamos ver. Nossa, mas nem acertou a bola, mano. Tá maluco. Foi falta, não foi pouco. Boa. Olha lá, olha lá, olha lá. Ai, ai. Quase chegou no Everton Ribeiro, mano. Cara, tá difícil pra caramba. O Gabigol tá sumido. O Gabigol tá sumidinho. Vamos virar esse jogo. Boa bola. Aí. Tô pra trás. Olha onde tá o Pedro, só pra vocês terem uma ideia. Tá boa bola. Nem tanto. Boa. Vai, pra fazer. Bateu pra fora. É impossível. Everton Ribeiro, mano. Inacreditável. Quase que o Pedro roubou. O Gabigol e o Pedro. Esse Deus se conhece. Cruzamento forte do Flamengo. Cuidado. Isso aí é errado. Vai fechar. Vai fechar. E aí, Everton. Solta essa não. Ai, ai, ai. Vamos tomar, vamos tomar. A nossa seleção não tá tancando, rapaziada. A nossa seleção não tá tancando. Eles vieram forte. Olha que eu dei o carrinho. Pensei que ele ia chutar ali, ó. Eu fechei e deu mais um drible. E aí o Everton não pegou, não. Vambora, vambora. Caramba, já saí errando. Olha, tá difícil pra gente. Casemiro monstro sagrado. O Gabigol tá livre. Gabigol tá livre. Vamos lá. Ele sempre faz essa jogada bem no Flamengo. Ah, e fechou bem. Que perigo, que perigo, que perigo. Tocou no meio. Nossa, que defesa do Everton. O cara girou pro lado, girou pro outro. Mano, aqui é muito perigoso, ó. Eles trocam aquela bola na área, na entrada da área. Olha o Gabigol, roubou. Boa jogada. Pedro. Ah, tá impedido. Já ia soltar o pé, mano. Já ia soltar o pé. Varrovic. Deu o carrinho errado, porque eu sou burro. Aí eu vou tomar o Everton. Primeiro tempo se foi. Deu uma atrás. Melhoramos um pouquinho depois do gol que a gente tomou. Mas precisamos aí tentar o empate, pelo menos, né, gente? Um golzinho com o Pedro. Será que é o Gabigol? Vamos lá pro segundo tempo. Bola rolando. Que bom. Não. Nossa. Se eu tomo esse gol, vou embora agora, mano. Tá faltando o Ney, o Vini Júnior, pra dar um desafogo aqui. Agora, 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 agora. Linda bola. Ali. Lá vai o Pedro pra fazer. Nooooh. Pedro, me ajuda, Pedro. Me ajuda, Pedro. Cuidado. Marquinhos fechando. Na bola, na bola, na bola, na bola. Vamos pra cima, vamos pra cima. Isso. Bola pro Pedro de novo. Dominou bem. Mano, o Pedro é muito pesado. Ele não é bom não, cara. Tô falando aqui no jogo, tá, gente? Antes que vocês começam a me massacrar nos comentários. Vamos tomar. Tá complicado. Não era a estreia que a gente sonhava. Boa. Boa. Vambora, vambora, vambora. Ai, passa errado. Boa, Pedro. Boa, Pedro. Brigou bem. Ai, perdeu na velocidade e não protegeu, né? Guilhou. Aí. Tem muito tempo ainda, hein? Boa. Vindo jogada. Casemiro com espaço. Bolão pro Gabigol. Lá vem o Gabigol. A batida na trave. Gabigol. O Danilão marcando aqui. Boa, Danilo. O Gabigol tá bem, hein? O Danilo é um monstro nesse jogo. Bola pro Gabigol. Vamos procurar um espaço aqui, mano. Olha o Danilson. Quase, quase, quase. Vamos lá. Cebolinha na bola. O Gabigol tentou o domínio. Ficou estranho, né? Parece que ele ia chutar de primeira e... Sei lá. É o Pedro. Ah, mano. Rapaziada, não dá pra jogar com o Pedro. Olha que perigo. Que bola. Batida pra fora. Boa. Everton Ribeiro. Nossa, o cara passou do nada. Olha o Everton Ribeiro. Tentando escapar aqui na marcação. Nossa, muito marcação. Mano. Ganhou. O cara colou nele, mas ele foi bem. Boa bola do Everton Ribeiro. Olha o Pedro. O Gabigol, 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 Gabigol. Tirou o goleiro. Mano, esse é um golaço, velho. Olha o Everton Ribeiro, a batida. Mano. Não entra, velho. Não entra. Impressionante. Lá vem os caras de novo. Ai, ai, ai. Tensei que tomar. Vambora, vambora. Pelo menos um golzinho. Bora. Cebolinha dominou. Ai, cara. Não, velho. É, rapaziada. Vambora sem fazer um golzinho sequer. Ou não. Ou não. Everton Ribeiro. É agora. É agora. É agora. Everton Ribeiro. Unzinho. Unzinho. Unzinho pra honrar os brasileiros. Que jogam no Brasileirão. Everton Ribeiro marca. Cara, a gente criou boas chances. No segundo tempo, a bola não entrava de jeito nenhum. Vocês viram aí, pô. Agora foi. Tô com a perna ruim, mas aí foi um chute. Tá absurdo de monstro. Final de jogo. Perdemos. Nós testamos aqui os jogadores do Brasileirão, né. E, tipo assim, já é da hora que eles estão aqui, né, cara. Então, assim, mano. Bem, bem legal mesmo, né. Bom, o que eu achei dos jogadores do Brasileirão? Vamos lá. Cebolinha eu achei ok pra bom. Pedro, achei ruim. Achei pesado. Gabigol, ok pra bom. Everton Ribeiro também ok pra bom. Edenilson, ok. Não pra bom nem pra ruim, ok. E Everton, uma besta, salvou muito. Catou muito. E é isso, rapaziada. Fiquem ligados aí pra rolar mais partida de Copa do Mundo. Tamo junto e até mais.